Galera, hoje a gente vai ter que se esconder do Wendigo, a criatura que devora pessoas do Minecraft. A gente vai ter uma casa gigantesca pra gente poder se esconder e vai ser muito insano tentar se esconder nessa criatura com os meus amigos, tá bom? Quem gosta desse tipo de vídeo, esconde, esconde, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque a gente pode trazer muito mais, fechou? Então, bora pro vídeo! E galera, beleza? Com aqui pra mais um vídeo! Hoje, meus queridos, nós estamos aqui para mais um vídeo de esconde, esconde pra vocês! Olha só, temos o Wendigo aqui hoje pra procurar a gente no Minecraft. Vai ser difícil porque o Wendigo vai ter poderes de velocidade, é só isso mesmo. Que é só isso que ele faz, ele compra pessoas, ele é calibar o bicho louco, tá ligado? Vamos tirar aí pra ver quem vai ser o quê na parada porque eu realmente estou preocupado, eu serei escondedor, graças a Deus. Vai lá. Pode ir, pode ir. Sai, sai, sai! Se for eu, eu vou chorar. Nossa, mas porra! Não, não, não. Vai, então. Aaaaaaah! Vai ser o Luiz! Naaaaaah! Vigione, Rafael! Pode ir. Vou colocar aqui na minha mão! Só tem dois! Vai, vai, vai! Isso! 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 Não, preto é errado, não é errado, tem mais um verde aqui dentro, e aí? Vinge que não existe! Não tinha não, eu vi, eu mostrei até em vídeo. Olha, que danada! Tá, muito bem, muito bem, muito bem. Meus queridos, se escondam! Nemioff! Se escondam, porque o Êndigo, tá ligado? É uma criatura que devora pessoas. Com o Nemioff, menino! Nemioff! Já foi, já foi. Tá, vamos… Gente, eu só não sei… Vem comigo aqui, menino, vem aqui comigo! Aonde, menino? Aqui atrás, volta onde você foi! Ali, eu já fui embora, cadê você? Atrás de você aqui, ó. Nossa, que lugar que é esse? Vai, 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 vamos embora, vamos embora. A gente vai ficar todo mundo junto, é? Não, engraçado, todo mundo é você assim. Galera, vai embora! Eu tô seguindo o Bielson, né? Eu tô seguindo vocês, né? Mó medo! Menino, que lugar é esse? Vocês só vão saber quem tá contando o tempo aí! Eita, é o Johnny que vai contar, não é o Johnny? É, eu tô contando já. Então, tudo bem. Então, é isso. Cadê? Onde que dá pra gente ir aqui? Ai! Não, aqui não é bom não, aqui não é bom não, galera. Meu Deus! Jhonny, bota essa aí e avisa, tá? Pelo amor de Deus. Tá aí agora, 30 segundos. Tá todo mundo junto, cara! Tá todo mundo junto? Gente, porque todo mundo veio comigo. É, rapaziada! Se ele achar um, acha todos. Mano, não vai dar certo. Não vai dar certo isso aqui, não. Não vai dar certo aí, não. Tá aqui também. Ai, meu Deus do céu. Pera aí que eu tô escutando barulhos indesejados. Gabriel, não... Cala a boca, não respira, hein? Johnny, em cima, Johnny, em cima! Ele já tá aqui já, menino. Como assim em cima, amor? Você tá contando onde a gente tá? Tá quieto! Menino, eu acabei de... Ô, Johnny, Johnny, Johnny! Tá todo mundo lá embaixo! Poxa, mas nós não tá em cima? Dá TP, dá TP desse troço. Johnny, tá todo mundo lá embaixo, Johnny! O nó já foi achado já, menino. Gente, é a hora que a gente vai fazer, menino. Relaxa, menino. A gente vai correr, ué! Quem ele pegar primeiro, se lançar. É? Tá bom. Ô, Nicole! Ai, que ódio, mano! Ai, chegar no pé, todo mundo junto não dá certo não. Gente, por isso que não dá certo ficar todo mundo junto. Olha essa, olha o que acontece, gente. A culpa foi do Johnny, pelo menos. O Gabriel tá lá em cima. Não, eu desci. Quer dizer, tô aqui em cima. Oxe, o Gabriel não tava com a gente? O que que ele fez? Tava com a gente, ele fugiu e safado. Que pilantra! Que pilantra! Que pilantra! Que susto! Ô, menino. Eu pensei que era ele. Então vira o Andy. Ah, é verdade, né? Tem que virar ele. Deixa eu procurar o Gabriel aqui. Gabriel! Ele tá aqui em cima! Aêêê! Foi todo mundo? Foi todo mundo, Luiz. Eu matei o Luiz. Ai, perdão. Eu não tô entendendo isso, né, gente. Eu não sei. Eu matei o Luiz? Não, não matei o Luiz. Não, não matei o Luiz. Não, não matei o Luiz. Ah, ele tá quietinho. A gente até esqueceu dele agora. Quanto tempo, quanto tempo. Ah, um minuto e quarenta agora. Nossa, ainda tem tempo. Tem tempo ainda, Luizão. Tem tempo ainda, Luizão. Tem tempo ainda. Mas por que o Kony matou? Caramba, foi sem querer. Aham. Vira um bicho, Kony. O Luiz tava no quarto rosa. Ah, é? Sumiu. Vou subir, vou subir. Mano, quem que é esse o Andy gigantesco? Eu faço ideia. Eu tô vendo tudo em mim. Eita, peraí. Não. Luiz. Eu tô vendo os bichos ali. Eu tô vendo. Quem que era o bicho rosa ali? Ah, o outro Êndigo, tá ligado? É porque eu tô pegando o Êndigo errado ali. Meu Deus do céu. Olha, escutei barulho. Não! Não! Porra, Fenec. Porra, Fenec. É isso, é isso. É isso. Ai, tá com Gabriel, né? Caralho. Ainda faltava um minuto. Tá, o primeiro a ser encontrado foi o Nozinho e o Nozinho e se vira. Quem é esse, gente? Se vira. É você. Toma. Isso já não foi uma completa derrota, misericórdia. Ai, sem querer. Escorregou. Vambora, 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 meus queridos. Vambora. Aí, cada um em um lugar. Ó, cada um no seu lugar. Porque aí, encontra, faz que nem um Doa. Fofoqueiro. Foi lá com tudo onde a gente tava. Acordei mesmo, filho. Eu fui achado. Não vale isso, não. Tá caro um quadro aqui na porta. É porque tava jogado, eu coloquei. Ô, Connie. Você mesmo tá falando. Cada um no seu lugar. E tá aqui atrás de mim com esses homens. Eu não sei. Eu vou ficar com o Johnny. Ele sabe os lugares tops. Aham. Aham. O Johnny sabe os lugares tops. Aí, Johnny. Desmerecendo você. Poxa, mas eu falei dele. Ai, meu Deus do céu. Peraí. O que tá me seguindo aí que tá saindo? Pode sair. Estou indo. Tudo bom? Estou indo embora. Estou indo embora. Vou matar um por um. Vou matar. Se eu achar o Fenex por primeiro, filho. O couro vai me dar um real. Meu nada. Ai, meu Deus. Que susto. Porque daqui de nós você é o mais famoso, Fenex. Ah, beleza. Captura o Fenex. Me engasguei com essa informação. Fenex tá nem me off, menino. Porque ele brinhou. É verdade. Aqui, ó. Fenex. Meu Deus, que medo. Ai. 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 Que que eles tão... Que que eles tão fazendo? Vai embora. Vai embora. Vai embora. Ai, meu Deus. Não, não, não. Ele não tá com o Nick não, gente. Eu acho. Não tô, não. Ai, achei. Ai, que susto. Ô, mano. Vocês atraem as pessoas, mano. Não, é porque ele pareceu do nada no quadro, velho. Eu não sabia que ele tava ali. Mano, os caras ficam traindo, mano. Mano, os caras ficam traindo, mano. Mano, cadê o Fenex, mano? Ele tava na minha frente. Ainda nem que eu não fui com o co, mano. Ô, foi o Fenex que levou ele até mim. Fenex, você é um desgraçado. Mano, pior que foi ele mesmo. Não fui eu não, menino. Foi ele mesmo. Foi. Eu sei onde ele tava. Ai, que susto. Ai, eu tô quietinho aqui, né? Meu Deus do bicho. Ô, quebrei o quadro sem querer. Meu Deus do céu. Fede, peraí, peraí que eu vou dar game mode hoje pra todo mundo. Peraí. Fenex. Fenex é você, amigo. Cadê ele, mano? Doce aí. Ele sumiu, rapaziada. Não, exatamente 1 minuto em 37 segundos. Estou escondido. Ai, passou o mundo. Ninguém nunca vai mexer. Ô, que isso? Eu tava no F5. Ai, eu não posso pegar. Não vai mexer ou é? Eu te batei aqui. Vai ajudar. Que raiva, viu? Gente, ninguém foi lá embaixo não procurar? Mói soninho, hein, cara. Ninguém me acha. Não, ninguém foi, galera. Fui em conta de boa. Falta exatamente agora 30 segundos. Que que é isso, gente? Quem que falta? Eu. Oxi, você acabou de matar. O Ferex. Mato Johnny. Olha, ia matando o outro Índigo que tava aqui. Esse gosta de me matar, hein? Menino, eu só sei que tem um Índigo rosa andando por aí. É, o Bonnie. Já, eu entrei. Falta quantos segundos, Johnny? Falta 10. 9. Ó, barulho, barulhinho. Passou… Acabou, acabou! Acabou, acabou agora. Acabou. Acabou. Acabou, acabou. Acabou. Acabou, acabou. A batata. Olha aqui no Discord. Eu tivesse já batido nele, eu tinha morrido. Acabou. Eu tivesse que ir no Discord. Eu tivesse aqui no Discord. Espera encontrar pelo menos um. Pelo menos um Jesus vai derrubar no cabelo do céu. Quebraram o quadro do meu esconderijo, coa. Eu sei querer. Oi, Gabriel. E aí, não deu 30 segundos não? Tá demorando. Cali os segundos agora, meu lindo. Acabou segundos? Não, menino. Calma, 20 segundos. Ué, como assim? Então você começou a contar depois. 14 segundos. Ah, eu conto na hora que você falou. Ah, não sei o quê. Não, 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 não. Ai, coa, chora, chora. Tem coisa errada. Lá vou eu. Lá vou eu. Nossa. Olha, tá vendo como ele rouba a gente? Tá vendo? O que é isso aqui? Me esquece que eu vejo. Eu posso. E essa festa aqui? Olha. Olha! O que? Oitavo! 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 Ele não me viu. Oitavo! Você é onde esse menino tá? Gente, eu queria falar que tem uma passagem para sair da casa e ela tava aberta. Quem foi o planta? Ah! Não sei. Fica quieto, Bion. Não conta nada para ninguém, não. Deixa eu... Então você ainda pode usar ela? Não, não pode. Ai, meu Deus! Eu vou ficar aqui. Tan 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 tan... Ah! Tô chegando, hein? O chuto gritando do nada. Tá alguém passando aqui muito rápido. Tan tan... Ai, meu Deus. Johnny! Ai, meu Deus. Sai daqui, meu Deus. Você não viu ninguém se encontra. Oxe! Ai, meu Deus. Tinha duas pessoas na escada, hein? Que aguento mesmo. Ai, meu Deus. Não, mas não sai daí não, filho. Nossa, eu vi alguém passando aqui, hein? Eu tô tentando... Uou! Cadê? Aparecem vocês? Falou Luiz, né? Falou Luiz, né? Falou Luiz, né? Ah, eu já tô desculpando. Falei de você aí, que foi IP. Ai, Gabriel! Tem algum... Tem algum Edigo subindo escada. Vem, vem! Vem! Cara, não encontra ninguém. Que isso? Opa! Cara, não está. Tá, não vi ninguém, não. Fica na F5, Johnny. Dá pra ver na F5. Dá pra ver na F5. Dá pra ver. Fica na F5. Não, eu vou ter 40. É verdade. Olha desse lado aqui, olha desse aqui. Beleza. Hum! Interessante. Ninguém me acha aqui não. Interessante esse lugar. Clique no F5. É verdade. A gente tá abrindo a porta. Não, eu quebrei o quadro sem querer. Falta 30 segundos. 30 segundos! 30 segundos! Mano, tem uns lugares que eu nunca fui na vida que eu tô achando! É. Ai, 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 ai. Peraí. Ai, vai ver se ele pode. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus... Ah, meu Deus. Falta 10 segundos. Dez segundos! Imagina eu abrir a porta aqui Ai, ele não me achou Cadê? Meu Deus, que lugar que é esse, mano? Você quase pega meu e piamos É sério? Ah, eu não vi, cara Galera, eu juro que vocês encontram O lugar excelente Olha Olha só O Fennec tava no banheirinho O Fennec tava fazendo o número 2 Quem que vai se encontrar, gente? Você, menino Se vira aí, se vira aí Então, ó, de se transformar aqui daquele jeito Já vou me esconder Conta aí, John Jones, o timing dele daquele jeito O bom é que você dá pra ver de longe Com aquele pescoço Ah, é? Começa lá O coitado fora da casa, por que, Cone? Cone, você vem aqui, Cone Você tava se escondendo fora da casa Não, eu dei TP Você não se entreveria Mentira, assim Vem cá, pra aqui, pra aqui Vem aqui, vem aqui Galera, eu vou... Oi, Cone, tudo bom? Johnny, eu posso sair? Ah, falta 10 segundos Pode, não pode? Oi, Cone, tudo bom? Oi, Cone Oi, Cone Pode sair, pode sair Tam, 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 tam AAAAAÁÁ LAMO Cala a boca, cala a boca Para de gritar Foi só pra... Oh, Johnny, por que você tá aí embaixo, hein, Johnny? Posso saber? Oh, je... Como é que você sabe? Tô brincando Tô com a boncha É, cala a boca Eu nunca deidei me off tão rápido. Não, eu não sei pra onde que eu vou, não. A minha nossa senhora, agora deu medo. Naquele lugar lá, Johnny. Ah, você tá lá no banheiro rosa? É isso, então? Meu pai amado. Ali tá fechado. Estão para sofrer. Oi, vião. Acabei de te ver, vião. Poxa, me vi onde? Go, go, go. Viu, viu? Ele deixou, ele deixou a escada, ele deixou a escada. Desse graça, velho. Eu tô saindo. Cadê o Cone? Conex tá lá embaixo, Johnny também. Mas por que é o Cone? Ei, miserável! Aí que você se enganou, amigo, porque eu não estou mais lá embaixo. Ah, eu tô te vendo aqui agora. Ah, eu tô te vendo aqui agora. Que susto, morro! Meu Deus do céu! Ai, meu salvo. Eu me recuso a procurar. Eu não vou procurar. Eu não vou procurar. Agora foi que a manita. Ô, mano, peraí, 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 peraí. O que foi que aconteceu ali, mano? Que eu só escuto em grito e morte. Foi de dois lados. Aí a gente foi para um lado e para o outro. Aí vieram pelo outro lado e te mataram. Aí eu corri. Eu tava correndo as cavernas também, eu tô nada atrás de mim também. Ai, meu Deus do céu. Cara, eu não sei nada. Xiii! Tá muito bom! Falta quem? Falta quem só pra saber. Falta ele. Falta eu. Olha, olha. Gente, tem um comandinho aqui que eu descobri. Conhecendo o Noa, ele subiu. Acabou o tempo, amigo. Acabou o tempo. Não, não, não. Acabou o tempo. Vou nem sair daqui. Esse lugar é muito bom. Eu também, vou ficar aqui. Mano, olha, eu vou falar para vocês. Vocês podem sair sim, porque foi a última parada. Meu Deus do céu. Olha aqui por onde saíram. Galera, o povo tá burlando o negócio. Tá saindo para fora aqui, ó. Olha aí. Eu nunca gritei tanto na minha vida. Mano, eu passei um cagaço naquela hora. Que tipo, morreria, todo mundo morrendo. Eu falei, o que que tá acontecendo? Mano, assustei. Assustei, minha nossa senhora. Mas é isso. Eu queria falar para vocês que este vídeo já ficou por aqui. Espero de verdade que todos vocês tenham gostado. E quem gostou, deixa o like. Se inscreve no canal, vai te ver o sininho. Que é muito importante, tá bom? Vamos para a tumba. Parou, voltará para a tumba. Valeu, falou e fui. E aí E aí E aí E aí